TV, Planeta Beg, Bem-Estar Geral, Ilha de Itaparica, aqui na residência de Dona Marilene, Dona Marilene, que é a dona dessa casa, muito simples. O TV, Planeta Beg, Bem-Estar Geral, Ilha de Itaparica, aqui fazendo a filmagem da residência de Dona Marilene, aqui como você está vendo, a situação dessa moradora aqui do Baiacu. Então, como vocês estão vendo aí, o Planeta Beg TV, Bem-Estar Geral, Ilha de Itaparica, e a nossa TV, Ilha Metrópolis, do município de Veracruz, veio aqui para constatar a situação da habitação do município de Veracruz, a situação dessas famílias, que a gente tanto sofremos junto com elas, você vê uma mãe de família em uma situação dessa. pobreza, a pobreza, a miséria, que isso aí, o Planeta Beg TV tem esse apoio para dar essa família, TV, Planeta Beg, Bem-Estar Geral, Ilha de Itaparica, aqui no Baiacu, acompanhando todo o processo da habitação desse município, que é o município de Veracruz. TV, Planeta Beg, Bem-Estar Geral, Ilha de Itaparica, e a nossa filiada, a nossa TV Metrópolis, do município de Veracruz.